Rapaziada, um dos segredos mais mal guardados que a gente sabe aí dos games do futuro é o Resident Evil 4 Remake. A gente sabe que a Capcom vai pular o covo de Verônica e já vai remake-ar o quarto game de uma vezada só. A gente sabe disso por causa de vários insiders que todos apontam pra esse fator, que o Resident Evil 4 Remake tá chegando. E vocês já devem ter visto essa imagem aqui na internet rodando por aí. Bem, essa imagem é fake, mas ela traz uma perspectiva bem legal que eu queria discutir um pouco com você. Uma parada que pode ser que aconteça no Resident Evil 4 Remake. Então vamos dar uma olhada nisso. E galera, se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal que a gente faz vídeo aqui todo dia. Vamos lá, estamos rumo aos 100 mil inscritos e eu conto com os de vocês, hein? Partiu! Fala galera, aqui é o Kaká. E mano, essa imagem que a gente viu, ela é bem interessante, né cara? Porque aqui mostra o Leon com uma roupa toda com mais equipamentos e tal. Numa casa tem ali a máquina de escrever posicionada ali na mesa. E tá uma imagem assim esteticamente até que bem interessante. Por mais que ela esteja em baixa resolução assim, é uma imagem que tem uma estética legal. Porém, se a gente der uma comparada com o Hank que tem no Resident Evil 2, cara, é a mesma roupinha que o Hank tem. Às vezes os bolsinhos que tem aqui embaixo e tem um negócio aqui no meio com a bolsa aqui do lado esquerdo. Então, basicamente alguém pegou o modelo do Hank do Resident Evil 2, tirou a cabeça e botou a cabeça do Leon pra poder fazer essa imagem. E a maior prova disso é o Dusk Golem, que foi aqui que é uma fanart que as pessoas estão usando pra trollar a galera. Ele já viu essa arte antes, mas é uma fanart. Bom, mas por que eu quis trazer esse vídeo aqui então? Qual que é o ponto que eu quis fazer? Cara, pro Leon tá fazendo ali com maior equipamento, com mais roupas, será que isso é tão implausível pro Resident Evil 4 remake? A gente tem que parar pra pensar duas coisas. O que o Leon tá fazendo lá nessa missão que ele tá na Europa? Ele tá ali pra resgatar a filha do presidente, a Ashley. Aquela menina que fica cansando os nossos ouvidos a cada vez que ela aparece. E aí, o presidente dos Estados Unidos acha que é uma boa ideia enviar um cara com um casaquinho, uma pistola e uma faca, apenas. Sem equipamento nenhum, sem nada. Você pode argumentar, e é um argumento até muito bom. Você fala assim, pô, mas mandaram ele disfarçado, né? Pra não chamar muita atenção. Mas a primeira casa que o Leon vê, ele já puxa a foto da Ashley e fala assim, aqui, você já viu essa menina aqui? Então assim, como um espião, ele não tá fazendo bom serviço não. Então assim, são algumas coisas que o remake pode deixar um pouco mais liso, deixar um pouco mais coerente com a plot que a gente tá fazendo ali. O Resident Evil 4, ele é bem interessante, né? Porque ele tem essas plots um pouco mais espalhafatosas, né? Tem esses acontecimentos meio explosivos, essas paradas assim, que ficou marcado pra série. E eu acho que são coisas que tem que manter de certo grau. Mas eu acho que eles podem refinar alguma coisa. Parou pra pensar que seria talvez até interessante se o Leon tivesse ali com uma equipe, tivesse com uma equipe pronta, com uma equipe preparada pra poder fazer essa ação. Tava discutindo isso com um brother meu, salve pro Theo. E realmente seria uma perspectiva legal do Leon chegar ali, em vez de chegar naquela carona ali que ele tá tendo ali, com aqueles dois caras ali chegando perto da vila, ele podia realmente fazer uma ação, uma parada um pouco mais de uma missão especial dentro da vila. E aquele embate que a gente tem, aquele primeiro conflito, seja uma coisa um pouco mais conflituosa, tendo várias pessoas da equipe do Leon morrendo, até que chega a certo ponto que talvez o Leon é capturado, ou tenha alguma coisa nesse sentido, que faça ele perder os equipamentos dele. Seria uma perspectiva bem diferente pro Resident Evil 4. E deixaria as coisas um pouco mais coerentes. Talvez a gente possa ver isso durante o jogo todo. De acordo com o que a gente sabe, que esse pouquinho que a gente sabe sobre o Resident Evil 4 Remake, a gente sabe que da equipe que desenvolveu o Resident Evil 3 Remake, que tava produzindo, que é o M2, e parece que o envolvimento que eles têm com o Resident Evil 4 Remake foi significantemente reduzido. Isso porque a Capcom queria manter a fidelidade do Resident Evil 4, depois de ter sofrido o backlash do Resident Evil 3 Remake, que mudou bastante coisa e cortou uma quantidade considerável do jogo. De acordo com eles aqui, a Capcom queria uma direção que é o Resident Evil 4 Remake, inspirado pelo original, mas tendo os seus takes de originalidade e coisas novas. mais arcos de história e cenários que não estavam necessariamente no jogo original. Similar ao que eles falaram do Resident Evil 2 quando eles usaram o Mr. X, que ele aparece em alguns lugares, tem também o cenário da Crash. Então eles adicionaram coisas pro Resident Evil 2 Remake e eles querem fazer mais ou menos da mesma forma que do Resident Evil 4, mantendo a história e a sequência do jogo original. E que com esse foco, eles mandaram a Divisão 1 da Capcom, que é responsável pelos jogos Resident Evil e do Devil May Cry, ter mais importância aqui do que a M2, que tava produzindo o Resident Evil 3 Remake. E mano, sinceramente, eu acho que fazer esse tipo de mudança é um quadro aqui mais ou menos do que eles falaram aqui. São mudanças que tão ali, criam um cenário a mais, mas não tira a essência do que foi colocado ali. Na verdade, até faz essa essência condizer melhor com a história que foi colocada no cenário. Então, isso é uma coisa que, apesar da imagem ser fake, ela trouxe uma perspectiva que eu acho que pode ficar bem legal e que, no geral, possa ver algumas coisas a gente mudar. Não só no gameplay, mas também no andamento da história pra dar um pouco mais de contexto àquelas situações. Acaba que o Leon também, ele pode ter algum maior envolvimento com algum outro personagem. A gente talvez possa ver uma melhor interação dele com a Ashley, que é uma coisa que eu acho que necessita mudar. A Ashley não pode mais ser a personagem que fica escondida atrás do Leon e torcendo ali atrás dele. Ela precisa ter algum envolvimento parecido com, talvez, a Ellie no The Last of Us 1. Enfim, tem que mudar um pouco a Ashley. Então, essas coisas vão acabar mudando no game design. Vão acabar mudando em como as coisas vão ser abordadas pra gente pra que faça mais sentido o gameplay com o level design ali do cenário. Então, eu tô bem curioso. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que eles deviam lançar o Resident Evil Code de Verônica antes do Resident Evil 4, vendo essas coisas e pensando no gameplay, em questão da Ashley, do que ela pode fazer, em questão do Leon agora poder andar enquanto mira, esse tipo de coisa que, com certeza, vai precisar de mudanças no level design do jogo, me fez criar uma leve hype pra ver o que eles vão fazer nesse remake do Resident Evil 4. Pra atualizar ele pra geração atual, mas manter todas aquelas coisas que deixaram o jogo bem icônico. Não pode deixar de ter, não pode deixar de ter aquela estátua do Salazar correndo atrás do Leon. Tem que ter aquelas pedras que caem atrás de você lá e que você tá correndo. Tem que ter algumas coisas dessas. A luta de faca com o Krauser, mano. Cena icônica dos games. O laser do Leon desviando. Tem muita coisa que o Resident Evil 4 fez que ficou marcado na história. Isso tem que manter. Mas, se eles pegarem e fizerem um novo take, um novo level design, vai ficar, assim, uma coisa sensacional. E ir acrescentando mais momentos da história, igual essa imagem fake, né? Talvez, deu a gente expandir um pouco a mente no que eles podem fazer. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa discussãozinha aqui que eu quis trazer pra vocês. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, cara. O que você achou dessa perspectiva do Leon ter esse primeiro contato com a vila de uma forma um pouco mais diferente? O que vocês acham que o presidente dos Estados Unidos deveria fazer pra salvar a filha dele? E quais outras adições vocês querem ver no Resident Evil 4? Deixem aí nos comentários. E o número 1 é fazer a Ashley ser menos insuportável. Mas, diz aí pra mim. Se eu quiser dar uma ajuda, eu considero assinar o nosso PicPay, que tá na descrição. A celular você vai ganhar algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente, porque é só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas, se eu quiser dar uma ajuda menos compromissada, nós estamos com a vaquinha pra RTX 3080. Agora que a gente tá aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e trazer gameplays no PC pra vocês, uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Então, se eu quiser dar uma ajuda, o link tá na descrição, junto com duas rifas, uma valendo Kiana Bridge of Spirits e outra valendo Horizon for Beat'n West. Pra participar, só você doar 10 reais pelo link que tá na descrição, que você vai estar automaticamente ocorrendo e o sorteio sai uma semana antes de cada jogo sair. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.